O que é veterano já não for, seja de volta Recorre a divindade para benzer uma res Vira o casco de uma vez com a faca e faz a cruz E em três dias tá curado com a ajuda de Jesus De tudo o que aprendemos nesta vida passageira As bandas e as maneiras, o respeito e a humildade São valores de verdade pra levar a vida inteira Faça isso pra os teus filhos da doutrina galponeira Tempo de antes, pago o campeiro E o serrano foi forjado no rastro desses tropeiros Tempo de antes, pago o campeiro E o serrano foi forjado no rastro desses tropeiros O que os antigos passaram no sofrimento da vida A cada tropa estendida e as manhas de um tropeiro Cada aval, cada carreiro E os atalhos de um vaqueiro Hoje ficam delegado nas estradas que passamos Tempo de antes, pago o campeiro E o serrano foi forjado no rastro desses tropeiros Se chego no mata-vera O tempo parece eterno E ali quantos invernos passaram os ancestrais Boqueirão de taimadura Hoje é pura lembrança Pedra puxada na zorra Coisa que não existe mais Tempo de antes, pago o campeiro E o serrano foi forjado no rastro desses tropeiros Campeiro que é veterano Já não for seja devalde Já não for seja devalde Recorre a divindade Para vencer uma res Vira o casco de uma vez Com a faca e faz a cruz E em três dias tá curado Com a ajuda de Jesus Tempo de antes, pago o campeiro E o serrano foi forjado no rastro desses tropeiros Só quem deixa um bom exemplo E semeou o bem no mundo Deixa um rastro bem fundo Para quem vier depois Tempo de antes, pago o campeiro E o serrano foi forjado no rastro desses tropeiros Tempo de antes, pago o campeiro E o serrano foi forjado no rastro desses tropeiros Não, 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 não